Olá, boa noite, eu sou o Delegado Pupim e este é o programa Justiça Cidadã. Todas as terças-feiras, aqui na TV Votorantim, é, que horas? 8 horas da noite, você tem aqui, somente aqui, um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Então, esse programa é ao vivo, muito importante, você que está em casa nos acompanhando, né, para que você possa ligar. Hoje é uma temática muito importante e você pai, você mãe, fique ligadinho aqui, porque se vocês têm filhos, é, isso daqui vai ser hoje uma personalidade máxima, uma pessoa que realmente tem entendimento dessa área, é comprometido com o direito eletrônico. Quero mandar aqui um abraço aos internautas que estão nos acompanhando, através do site da TV Votorantim, tvvotorantim.com.br. E se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso programa, basta acessar o nosso site tvjusticacidadã.com.br e lá você poderá até fazer o seu boletim de ocorrência eletrônico. É uma facilidade, caso você bata o carro, não tenha vítima, faça o seu boletim de ocorrência eletrônico, perdeu o documento, faça como o Rony, perdeu o celular, ele quis fazer o boletim de ocorrência eletrônico, ele entrou no nosso site tvjusticacidadã.com.br e lá ele fez esse boletim de ocorrência eletrônico. É uma facilidade que possibilita que você, na sua casa, tenha o boletim de ocorrência eletrônico. Aliás, esse é o caminho que está se crescendo, é esse meio eletrônico. E é sobre essa temática que nós iremos hoje abordar com uma grande autoridade, que já esteve sim, já esteve aqui no nosso programa e já a população toda pôde interagir com essa personalidade. Antes de apresentar essa personalidade, quero mandar um abraço aqui à Cileia Benedetti Pedroso, grande Cileia, hoje ela está fazendo aniversário, dia 5 de março. Cileia, mando aqui um abraço a você, né, desejando que Deus dê bastante saúde a você, né, e perante a sua família que você está aí, no momento festivo, com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha, tá? Fica aqui o abraço desse amigo que é o apresentador do Justiça Cidadã. E quem será hoje o nosso entrevistado aqui? O Rony já sabe, né? O Rony já fez algumas perguntas para o doutor, mas ele é o doutor José Carlos Francisco Filho, advogado. Ele é formado pela FAD de Sorocaba no ano 2004. Ele é professor e palestrante especialista em direito eletrônico. É também mestrando em direito da sociedade da informação pela FMU, especialista em direito eletrônico e tecnologia da informação pela Unigrã. É também especialista em direito societário pelo Mackenzie. É presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Novas Tecnologias da OAB Sorocaba. É membro consultor da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB. E, finalmente, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico e coordenador de um grande projeto que nós vamos falar aqui, que é a consciência digital. Quero cumprimentar e quero, ao mesmo tempo, agradecer o doutor José Carlos. Muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Serradã. Saiba que a sua presença muito nos honra. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Pupim. É, como sempre, um prazer voltar ao seu programa e conversar sobre essa temática, que é tão empolgante, tão emocionante e também preocupante, diante de todos os cuidados que nós temos que ter frente às novas tecnologias. E é verdade, doutor, que é pai também, né, como eu sou pai, né, e nós preocupados, né, com essa, não com o crescimento dos nossos filhos e não com o crescimento do meio eletrônico, mas sim, puxa, por onde meu filho está navegando, porque na internet tem de tudo, né, doutor? É, de fato, não só isso, por onde ele está navegando, né, a forma que ele está navegando, né, é o que ele está consciente do que ele está fazendo ou não, né. Esse talvez seja um dos maiores problemas e uma das coisas mais difíceis de se colocar na cabeça do jovem hoje, né, navegar com cautela, com segurança. E quando o senhor fala cautela e segurança, eu me recordo muito bem da sua fala num programa que o senhor teve aqui, é, aonde que eu devo, até foi uma telespectadora aqui de Votorantim, não recordo, peço até desculpas à nossa amiga que fez essa pergunta, e eu lembro que ela falou o seguinte, aonde que eu devo colocar o computador na minha casa? Na cozinha, no quarto, no escritório? Porque ela dizia, doutor José Carlos, que ela tinha filhos e o computador estava no quarto dos filhos, das crianças. E o senhor parece a mim que falou assim, olha, esse não é o melhor lugar para ter computador para os seus filhos, é isso mesmo? Bom, é, de fato, é recomendável, né, que o computador fique em um ambiente de trânsito na casa, onde tem sempre um adulto passando, sala, enfim, né, sala de jantar, próximo ali, ou até mesmo o escritório da residência, mas que o adulto, os pais, sempre passem por ali, sempre acompanhem os filhos, sempre verifiquem os sites por onde ele navegou, converse com ele, né, se possível ainda, sei que às vezes até constrangedor, o seu filho não gosta muito, mas se seu filho tem uma rede social, participe dessa rede também, seja amigo, seja um contato do seu filho nessa rede social, do Facebook, Twitter, enfim, saiba os amigos que ele tem lá, né, e converse com ele, isso é muito importante, mas o computador, hoje é um pouco mais difícil até de controlar o local que fica esse computador, porque nós temos notebooks, nós temos tablets, enfim, que não tem um local físico para que ele fica, ele vai transitando por essa casa, leva para a sala, quarto, quintal, enfim, todo lugar, né, mas esteja atento, converse com ele, verifique sim os sites que ele navegou, né, faz parte da responsabilidade do pai, né, de criar o seu filho, né, pode questionar, ah, mas a invasão de privacidade, não vejo por esse lado, doutor, não vejo, eu vejo que vai mais para o lado da responsabilidade dos pais de cuidar dos seus filhos, sim, saber o que ele está fazendo na internet. Mas o senhor sabe, doutor, há de concordar comigo e você que está em casa também, puxa, mas tem filhos e filhos, né, tem filhos que aceitam, tem filhos que conversam, que interagem, mas tem outros filhos, ó, pai, é, dá um tempo, tal, esse aqui é o meu quarto, fecha a porta, não tem esse diálogo, não quer falar, né, e desde pequeno, porque os nossos filhos convivem com filhos de outros pais, de outras pessoas, e a gente educa de uma forma, mas eles, nossos filhos não podem ficar excluídos da sociedade e acabam tendo, convivendo com pessoas que têm uma outra educação. De fato, isso acontece, né, mas eu faço sempre uma comparação, que vale a pena a meditação de todos, né, se seu filho vai sair com alguém, com os amigos, você sempre vai perguntar, normalmente pergunta, olha, quem é o seu amigo, quem são os pais dele, enfim, você conversa com ele, questiona onde você vai, o que você vai fazer, vai voltar, que horas, enfim, tem toda essa conversa. Na internet, não é diferente disso, ele tem amigos, ele vai a locais, virtuais, é verdade, mas está lá, são sites, né, jogos, enfim, outros tipos de sites, às vezes, até conteúdo impróprio para a idade do seu filho, precisa ser feita essa conversa, de alguma forma iniciar esse diálogo, porque é só com a conversa, a gente sabe que a educação é diferente de família a família, mas é preciso dar o primeiro passo, né, que é a tentativa do início dessa conversa, enfim, para quem não tem essa conversa amplamente aberta, mas é preciso dar o primeiro passo e esse passo tem que vir dos adultos, no caso, os pais. Agora, realmente é um instrumento, o computador, como o senhor falou hoje, tem as redes sociais, né, hoje tem o iPod, tem o Instagram, ou seja, então as pessoas, as crianças, né, não são nem adolescentes, são crianças de 9, 10 anos, eu falo isso aqui, eu cito a minha filha, né, tem um iPod, ou seja, um aparelho pequeno, né, e que ela está lá conversando com a amiga dela e postando foto, agora, é importante esse acompanhamento. Com certeza, esse é um problema, inclusive, enfrentado por as escolas, né, em que celulares hoje não são celulares, são tudo menos, quer dizer, ele tira foto, ele faz filme, ouve música, baixa vídeo, baixa filme e, quando dá tempo, sobra, ele recebe uma ligação, né, manda mensagem, enfim, o que menos ele faz é ligação. Então, em escolas, isso já tem se enfrentado com várias situações, utilizando a foto de maneira indevida dentro da própria instituição, né, quer dizer, menores indo aí para o local, o banheiro, enfim, se fotografando e publicando isso, aconteceu, já tivemos conhecimento de vários casos assim. Então, a escola também é um instrumento, é uma ferramenta importante, um peão ali, vamos dizer, todo esse jogo importante nessa educação digital também. Não basta só os pais dentro da sua casa, dentro da sua exência, educar, ensinar, ensina, chega na escola e pode tudo, né. Então, eu acho que depende dos pais também conversar, a escola também conversar, isso é importante, porque muitos problemas estão acontecendo no ambiente escolar. E nisso daí, eu conheço algumas escolas que proíbem, né, os alunos ingressarem com esse tipo de equipamento eletrônico. O que eu acho, aqui no meu entender, que é justo. O senhor pensa da mesma forma? Eu penso, eu penso sim que é válido, né, é muito difícil controlar, enfim, 200, 300, 400, 500 alunos, não tem gente suficiente para controlar isso aí, né. Eu acho que é justo, porque, veja, dentro do ambiente escolar, ele está lá para estudar. Ele pode falar, poxa, ah, mas eu quero ligar para o meu pai, era que eu saia da escola, enfim, ok, acabou, deu o sinal, você sai do ambiente da escola, você pode pegar o seu celular na sua mochila e ligar, permaneça desligado. Não há motivo, veja, porque eu, na minha época de escola, não tinha celular e eu vivi lá dentro sem problema algum, né. O doutor também, né, para a escola. Mesma coisa, tivemos na escola e sobrevivemos, né, quer dizer, não vai, mas existem estudos, né, sérios, que assemelham aí a falta, né, a abstinência tecnológica com uma dependência mesmo química, né, que o jovem está tão viciado naquele equipamento, naquele celular, enfim, computador, que tirar isso dele, se assemelha, em alguns aspectos, a própria dependência química. E quando o senhor fala isso daí, doutor José Carlos, né, e você que está em casa, ligue, ligue e participe, 3, 2, 4, 7, 10, 10, entre, participe do nosso bate-papo, faça aqui a sua sugestão, faça a tua pergunta. Doutor José Carlos, especialista em direito eletrônico, especialista nisso que está mais crescendo no mundo, não é no Brasil, nem só em Votorantim, né. O, a gente vê, nós estamos aqui conversando agora, sobre essa importância, né, desse meio eletrônico aí, nas escolas, mas é uma ferramenta que, inclusive, hoje, as próprias escolas têm disciplina de informática. Eu acho que isso facilita bastante para que o jovem também possa, de uma forma, saber utilizar aquele instrumento para o seu crescimento intelectual. É, com certeza, eu me lembro muito bem quando jovem, né, na época do sexta, sétima série, enfim, eu precisei fazer um curso de informática, quinta série, fico 14 anos, 13, vai até uma escola, faz um curso para aprender a mexer. Hoje, a filha menor aí de 5 anos, sei lá, acabou de fazer 6, há um ano, ela na escola, ela já tem aula de informática, quer dizer, com 3, 4 anos, a pessoa já sabe, chega com 8, 10, a criança sabe mexer melhor que adulto, né. Então, isso é complicado, nós temos que saber lidar com isso, de forma que os pais se aproximem um pouco mais dos filhos, nesse quesito tecnologia. Eu sei que é difícil, muita gente não gosta, não está habituado, mas tem que aprender a mexer, né, tem que tentar ter um conhecimento maior de como funciona, saber o que o seu filho está fazendo ou não, isso é importante. Às vezes, é difícil um pouquinho, para quem é um pouco mais maduro, mais velho, não teve essa vivência, não nasceu mexendo com isso, é um pouco complicado, mas pelos seus filhos é o que tem que ser feito. O senhor tem Facebook? Tenho Facebook. Ou seja, os seus filhos têm Facebook? Meus filhos não têm Facebook, tá? Minha filha mais velha tem 8, 9 anos agora, sem completo, não está na idade, porque, na verdade, o Facebook, tecnicamente, pelos termos de uso do Facebook, é para maior de 13 anos. E o que é Facebook? Para quem está em casa, puxa, está todo mundo lá no Face, está no Face, o Rony está no Face, se o Carlos André está no Face, o que é Facebook? Muito bem, Facebook é uma da mais conhecida rede social de todas, no mundo todo. Então, o que é? É uma página virtual, em que você tem os seus dados, fotos, dados pessoais, nome, cidade que nasceu, ou o que mais você quiser colocar, e lá você encontra os seus amigos conhecidos da mesma forma, interagindo com a página deles. Você pode postar informações, postar vídeos, fotos, e interagir, cada um comentando a página do outro. Em suma, é um local de encontro virtual. Mas o senhor sabe que tem casos, casos reais, eu lembro muito bem, acho que foi, acho ou não, foi veiculado isso na imprensa, de uma menina que, ah, meu pai comprou uma Ferrari, tem tantas joias, e começou a ostentar o patrimônio da família no Face. Até que falou que, em um determinado final de semana, os pais foram viajar. Dito e feito, o ladrão também tinha o Face também, e, surpreendentemente, ingressou naquele lar, naquele domicílio, e limpou aquele patrimônio, aquelas joias, carro, daquela família. Ou seja, então, essa jovem não soube usar bem o Face, ou seja, não deve aqui, né, estimular para ostentação, né, doutor? É, a internet, nós temos que tomar cuidado, é que ela dá uma falsa noção de privacidade para a gente, né, porque nós não temos um contato físico com ninguém mais, é só a tela do computador, então, nós temos essa falsa impressão da privacidade. E é o que aconteceu, não foi um, não foi dois, são vários casos assim, e dois deles, que eu sei, aqui na cidade, eu digo cidade de Surocaba, né, dois aconteceram nessa região, em 2010, aproximadamente, um rapaz publicou fotos na rede social, nesse sentido, fotos de carros, de viagens, de casa, enfim, foi sequestrado, né, ficou em cativeiro, enfim, depois foi, pagaram o resgate, foi, e outro, acho que o ano passado, também uma quadrilha que fazia isso também na região, né, verificava as contas do Facebook, quem foi viajar, ia assaltar a casa, ou sequestrava, sequestrava o relâmpago, enfim, isso, eles usam, a criminalidade, o criminoso também está digital, também é virtual, isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, não divulgue informações pessoais, é muito cuidado com essa ferramenta que nós temos aí, que é o check-in, né, informar onde a gente está hoje, agora, nesse momento, olha, por exemplo, né, eu, se estiver, poderia fazer o check-in agora, José Carlos Francisco Filho está, na TV Votorantim, dando entrevista, para o Dr. Pupim, todo mundo vai saber, obviamente, a não ser que hoje está ao vivo, e todo mundo poderia acessar, mas, caso não estivesse ao vivo, todo mundo da minha rede iria saber que eu estou aqui, né, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar de alguém, exatamente, saber onde a TV Votorantim, vir aqui, assaltar meu carro, enfim, me sequestrar, isso a gente está sujeito, se você insiste em fazer esse tipo de atribuição, de utilização da ferramenta check-in, faça, mas depois que você está saindo do local, né, quer fazer, estive lá, não estou lá, né, não estive, estive no shopping, não estou no shopping, estou no cinema, não, estive no cinema, então, cuidado com isso, use, mas, com cautela. queremos prolongar, aprofundar muito mais sobre essas ferramentas do meio eletrônico, mas, agora vamos para um rapidíssimo intervalo, e logo voltaremos, não, sai daí. Se você procura um tratamento para dependência química, entre em contato com uma das unidades da Clínica Terapêutica Viva, através de nossos canais de atendimento, no site, é possível encontrar a clínica mais próxima de você, clique no link abaixo do vídeo, quem ama, nunca desiste. Na região mais nobre da cidade, e no local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar a sua vida mais fácil e melhor. dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude, associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas, varão de cada instante, um momento único e especial. Na região mais nobre da cidade, nasce o Raízes Campolim, tudo de bom que você merece, está aqui, 176 apartamentos de 3 e 2 dormitórios e 12 duplex. Venha conhecer o apartamento decorado, ou ligue para 3233-6855 e agende uma visita com um de nossos corretores. E ainda tem a varanda gourmet, pro papai receber os amigos. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece, vendas JC Moraes. Acrílicos PV Criu. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao Seagespe. Grupo Única, prestadora de serviços na área de vigilância, monitoramento e segurança patrimonial, circuito fechado de TV, gravação e envio de imagens via internet, proteção perimetral, um sistema de segurança, o qual é disparado toda vez que houver tentativa de invasão. Monitoramento 24 horas, assistência técnica, Grupo Única, porque acreditamos que pessoas são únicas, e isto é o princípio da nossa existência. Acesse www.grupounica.com.br, ligue 3418-0278, ou 3418-0281. Grupo Única Sorocaba. Voltamos com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Hoje, especialista no meio eletrônico, doutor José Carlos Francisco Filho. É, ele é que é o manda-chuva lá da comissão, é o presidente da comissão de direito eletrônico na OAB Sorocaba. E está falando aí dessa ferramenta do meio eletrônico, dessa importância, mas isso também tem crimes que ocorrem. E nisso, Carlos André, parece-me que tem um vídeo lá, que vai passar para nós, para que possamos aí abordar, conversar. E você que está em casa, não esqueça, antes do vídeo é 3247-1010, é o telefone fácil da TV Votorantim. Carlos André, vamos lá ver? Os crimes virtuais aumentaram. Hackers invadem computadores em busca de informações que, na mão de pessoas erradas, podem causar transtorno e dor de cabeça. São vários os tipos de crimes, mais do que você pensa. Há toda uma modalidade, uma série de modalidades de delitos praticados hoje, através da internet. Exemplificando os mais comuns, na verdade, são os crimes contra a honra, a injúria, a difamação, a calúnia, enfim, através da postagem de mensagens ofensivas, em redes sociais e similares. O furto e o estelionato. Geralmente, o furto praticado através da internet é o uso de programas mal intencionados, que acabam induzindo a pessoa a digitar dados bancários, inclusive senha, né, de sua conta corrente. Esses programas acabam gravando esses dados. E, enfim, a partir daí, os infratores se utilizam disso para fazer movimentações financeiras na conta corrente da vítima. No caso de invasão de privacidade, divulgação de vídeos íntimos, assim como fotos constrangedoras, os responsáveis são rapidamente identificados. quem induziu a vítima, né, a fazer uso desse programa espião, programa mal intencionado, e quem disponibilizar essas informações ou imagens, enfim, na rede de computadores, né, aquelas pessoas que simplesmente acessaram, né, esse conteúdo, elas acabam não respondem em absoluto por crime algum, mesmo porque é impossível para quem acessa esse tipo de informação já disponibilizada na rede de computadores, ter noção se aquelas imagens ou informações estão ali disponibilizadas de maneira legal ou não. Em um caso como este, a vítima passa a se encontrar em uma situação complicada. De acordo com este advogado, a partir do momento em que as suas informações pessoais e privadas estão na rede, não existe ferramentas que as tirem do ar. É praticamente impossível, não tem como, porque ela se divulga muito rápido e basta uma pessoa pegar aquela imagem e copiar para o seu computador pessoal que já o estrago já está feito, porque daí ela pode replicar isso em outros sites. E na maioria das vezes, este tipo de crime deixa rastros. Tudo e qualquer computador tem um registro, uma identificação eletrônica, tá certo? Então é possível, sim, através, com a utilização, claro, das técnicas próprias, do aparelhamento adequado, rastrear a origem desses programas, dessas mensagens, enfim, e-mails, que normalmente trazem esse tipo de programa espião ou mal intencionado. Então, como qualquer outro crime, o crime pela internet, ele é rastreável, ele é perseguível, enfim, pela polícia e pela justiça, e é possível, sim, chegar aos autores, desidentificá-los e levá-los à justiça, com certeza. As punições para quem comete estes são severas. As punições são as mesmas daqueles crimes, como eu disse, crimes contra a honra, o furto, o estelionato, enfim, esses crimes contra o patrimônio, praticados nas suas modalidades tradicionais, por assim dizer. Não há diferença em relação às penas aplicáveis. E aí, doutor José Carlos, então, acabamos de ver uma entrevista aí, foi concedida pelo delegado de polícia, lá de São Paulo, mas a gente parece que nós estávamos ouvindo aqui comentando que tem uma lei nova aí que parece-me que em abril está chegando, é isso ou não? É verdade, foi sancionada pela presidente Dilma no final do ano passado e ela entra em vigor em abril, primeiro de abril, parece até mentira, o Acácio Leges. Exato, então, em abril ela entrará em vigor e ela foi apelidada, vale o comentário, porque todo mundo praticamente ficou sabendo, foi apelidada de lei Carolina Dickmann, referência à atriz, teve suas fotos divulgadas, porque foi mais ou menos naquela época que os deputados, enfim, começaram a se movimentar. Então, ela não é muito extensa, basicamente, ela vai tipificar a conduta de invasão de dispositivo eletrônico, seja ele qual for, pendrive, computador, celular, enfim, qualquer que seja, vai tipificar também a utilização de cartão de crédito e débito, que até então não tinha, utilização indevida e uma tipificação interessante, pontual, muito boa, é a interrupção de sinal de internet de empresas, intencionalmente. Então, o hacker, alguém quer interromper o sinal de internet, porque hoje as empresas praticamente não vivem, não trabalham sem a rede, emissão de nota fiscal eletrônica, enfim, tudo mais. esse ato intencional de interromper também será tipificado desde então. E, no mais, as outras condutas continuam sendo tipificadas pela legislação comum, normal, que me conta a honra, como disse o doutor lá, também, como continua sendo a mesma coisa. mas, esses itens específicos de invasão, cartão de crédito, enfim, não tinha e geravam dúvidas no judiciário da condenação, agora vai acabar essa dúvida, pois está tipificada. Ou seja, então, nós temos, teremos, ou seja, crimes específicos para essas condutas. O Rony, pergunta, doutor, dará cadeia? Olha... Ou vai dar a cesta básica? Não sei dizer, porque a gente trabalha, especificamente, nessa área profissional, só para vítima. Então, a gente torce e trabalha para que os culpados sejam condenados e cumpram sua pena, seja preso ou, enfim, cesta básica, qualquer que seja. Não depende da gente, mas é para ser. Se não me engano, até a de cartão de crédito e débito, é de um a três anos e multa, a de invasão dispositiva, a de três meses a três anos e multa, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o importante não é o fato de dar ou não cadeia e o importante não é o fato de, puxa vida, ter ou não ter uma punição. O importante é ter uma punição, mas uma punição célere, uma punição rápida, que essa pessoa, que esse infrator saiba o que ele fez. É errado e é crime e ele está sendo punido por essa conduta. Pode até gerar uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, mas, enfim, o judiciário tem que dar essa resposta rápida, o que, infelizmente, a gente não tem visto, doutor. E eu acho que talvez, como o senhor estava colocando agora no primeiro bloco, daquela segurança, da privacidade. Então, quem está em casa, está lá na tecla do computador, começa a calunhar, começa a difamar, começa a injuriar, porque é muito mais fácil, eu acho que é muito mais cômodo a essa pessoa cometer esse crime contra a honra, caluniar alguém, dizer que alguém é ladrão, que cometeu algum crime, ali no computador, do que falar frente a frente. Esse é um ponto importante que, de fato, é o que acontece. Pessoalmente, nós temos a noção da afeição da pessoa, o sentimento que ela está sentindo, talvez, naquele momento, pelo que ela expressa na sua afeição. Desculpa, até pode levar uma bolacha na orelha. Quando chegar alguém e fazer uma calúnia, o outro já pode dar a reação. E no computador não tem isso aí, é virtual, não é, doutor? Você está olhando para a tela do computador, um ser inanimado ali que não vai, você pode falar o que você quiser, ele não vai evitar. Então, é muito mais fácil, é muito mais simples e por isso que acontece. A mesma ofensa, dificilmente, a pessoa comete pessoalmente. Conta de dificilmente. Porque você fica, às vezes, constrangido, poxa, está aqui, tem mais gente perto, ouviu falando, lá, não, na internet você está quietinho, muitas vezes se utiliza de ferramentas anônimas, faz um perfil falso, ou, enfim, o e-mail que você cria na falso, e ninguém vai saber que fui eu. Não, vai saber sim. Instaurado o procedimento, enfim, a investigação, vai chegar lá e vai chegar na sua casinha, vai chegar lá na lan house que você utilizou, vai chegar no seu computador que foi você que fez. Então, achar que tem também esse anonimato, é outra coisa, não tem privacidade, mas também não tem anonimato, isso é importante dizer. Agora, que a polícia tem condições de chegar em quem encaminhou, quem caluniou, quem cometeu esse crime através do computador, tem condições sim. Agora, quanto a lan house, doutor, é importante, a lan house, ela está obrigada a ter livros, ou seja, tem alguma norma para que criança, adolescente, possa utilizar a lan house, é obrigado, existe uma lei estadual, uma lei municipal, que, opa, eu tenho que ter o controle das pessoas que utilizam os computadores desse estabelecimento comercial. Há uma legislação sobre isso ou não? Existe uma lei estadual, que você tem que, a lan house, no caso, teria que registrar quem acessou, nome, CPF, RG, dados que identifiquem essa pessoa, horário de acesso, qual máquina que se utilizou, para ter exatamente esse controle. Olha, saiu daquele endereço, a polícia vai investigar, saiu daquele endereço, mas quem utilizou? A lan house fala, olha, não sei, mas tem uma lei estadual que eu te obrigo a ter, mas eu não tenho, a lan house, vai ser responsabilizada, mas ela obriga, sim, a ter esse controle e a maioria delas que operam aí na legalidade, vamos dizer assim, elas têm, elas estão se adequando. Já há bastante tempo, existe essa lei, digo, há bastante tempo, há alguns anos, elas estão se adequando, tem esse controle, sim, que eu me lembro, na época da faculdade, que eu frequentava a faculdade, uma delas já fazia esse controle, era muito comum, a lan house, alguns anos atrás, apenas para jogo, onde as jovens iriam para jogar. Sim. Hoje já mudou um pouco, não tem tanto esse jogo, praticamente não existe, se utiliza mais, de fato, para redes sociais, fazer trabalho de escola, enfim, isso é muito comum. Então, fica aqui também a dica aí, você pai, você mãe, que vai, que teu filho frequenta uma lan house, que você também fale para aquele comerciante, se ele não tem esses livros obrigatórios, que ele institua no comércio dele, pois, a qualquer momento, pode ter sim, pode ter uma visita surpresa, em onde poderá acarretar uma sanção administrativa a esse mau comerciante, não é? Não só administrativa, como inclusive punição cível, com indenização, caso alguém for ofendido, através da lan house, e essa lan house não identificou, a indenização, por dano moral, pode ser, e é, como já várias decisões foram nesse sentido, é imputada aí a lan house, ela que não é a parte criminal. Seria uma responsabilidade solidária. Exato. Olha só o que o doutor José Carlos está falando. Então, você comerciante que tem uma lan house, ou você que está aí em casa, conhece, tem um amigo que tem uma lan house, se alguém que utiliza o computador dessa lan house, caluniar alguém e não tiver aquele livro onde identifica dia, mês, e ano, e horário, e aquele usuário, se a outra pessoa, aquele que, a vítima, aquele que foi ofendido, ingressar com uma ação, você comerciante irá responder solidariamente por essa, por esse ilícito civil. É importante aqui dentro desse mesmo assunto, né, doutor, que as redes wireless que nós temos na nossa residência, é o mesmo raciocínio, se alguém acessar a sua rede que por algum motivo não tem senha, não tem uma segurança adequada, e se utilizar da sua rede, da sua residência, da sua casa, para ofender alguém, na investigação vão chegar à sua residência e vão presumir que foi alguém daí, de dentro. E são várias as sentenças condenando já os donos do ponto, né, dentro da residência, com indenização também por dano moral. Então, por isso que é importante, ou seja, quando tem aquele roteador, é isso, doutor? Exato. Que tem uma senha, então. Tem uma senha, uma senha segura, né, não vai colocar um, dois, três, quatro, né, que é muito comum o pessoal colocar assim, mas coloque uma senha segura. O senhor lembra a senha do senhor de cabeça ou não? Não, porque tem mais, menos, x, v, senão o senhor poderia falar a senha aqui, né, programa ao vivo. É isso aí, doutor José Carlos, está rápido no gatilho aqui, quase que ele caiu. E aqui a Lindy Nalva, nossa amiga Lindy Nalva, que mora no Jardim Paulista. Obrigado, Lindy Nalva, pela sua participação, viu? Parabéns pelo convidado, que é importante sempre falar sobre internet. Tem uma neta de dez anos, a Lindy Nalva diz, e precisamos acompanhar o que fazem na internet. Realmente, olha só, Lindy Nalva é uma amiga nossa, mas já está preocupada com o que a neta está lá navegando, né, na internet. É o caminho, né, doutor? É o caminho e parece duro dizer, assim, às vezes um pouco a gente falar sobre isso, mas é importante se falar. É muito fácil um jovem ser induzido a qualquer coisa. por um adulto. Porque, veja, nós temos sites de bate-papo, o mesmo Facebook, em que a gente acessa, qualquer um pode acessar, desde uma criança de oito anos até um adulto aí de 60, 70, um idoso, né? já fizemos estudos aí na especialização em Fimestado, nesse sentido, em que você entrar com o NIC, o que é o NIC? É um apelido que você entra em uma sala de bate-papo, Eu posso entrar lá, José Carlos, o Pim, a gente pode entrar com qualquer nome. Se você entrar com um nome, um apelido, que dê a entender que você é menor de idade, uma menina menor de idade, a quantidade de gente que vem falar com você é impressionante, é impressionante, né? Então, você entra lá, por exemplo, Isadora 13, o que quer dizer isso? Dá a entender que o nome dela é Isadora, que ela tem 13 anos. A quantidade de gente com o apelido, por exemplo, Maduro 50, Kleber 60, e por aí vai, que vem conversar com essa garota, é impressionante, é de assustar quem tem filha e vive esse mundo, é de assustar, sabe? Então, é por isso, sim, que o nosso programa Justiça Cidadã, preocupada, ou seja, nesse programa, com os seus filhos que estão aí caminhando e que tem que sim, tem que entrar na internet, a internet é bom para quê? Para auxiliar aqui, ou nessa rede social, ou também nos trabalhos de escola, mas é muito importante que tenha essa consciência digital, parece-me que essa palavra eu já ouvi falar, consciência digital, parece-me que faz parte de um projeto, doutor José Carlos. Exato, e pensando nesse aspecto, principalmente da segurança, da consciência, nós criamos esse projeto, consciência digital, já há alguns anos, e, na verdade, ele foi pensado, vamos dizer assim, lá nos idos de 2008, a ideia surgiu, e conseguimos colocar em prática desde o ano passado, 2012, com a ajuda de apoiadores, enfim, colocar esse projeto em andamento, né? Desde a... Contamos com parceiro para tudo, Desde a idealização do material, confecção do material, auxílio nas palestras, enfim, e temos trabalhado isso o quê? A consciência, educar, né? Ensinar aos jovens tudo isso que a gente está conversando aqui um pouco mais, falar para ele o cuidado que ele tem que ter nos sites, como navegar, quais são as principais equívocos que você pode cometer, os crimes, né? As cautelas que devemos ter. E esse projeto, desde o ano passado, ele está com material, mas, desde 2009, a gente faz palestras, só as palestras, sem divulgação de material, tudo gratuito, né? E divulgando essa ideia, essa causa, que tem sido muito bem aceita por quem recebe esse tipo de palestra. Por isso que aqui fica a dica, a tremenda dica, que a nossa cidade de Montalantim também, né? Poderia, e o doutor José Carlos já se prontificou, caso assim, um diretor de escola pense em levar, em convidar, em convidar o doutor José Carlos para palestrar, para palestrar para os alunos, para palestrar até para os pais desses alunos, que também para falar sobre a responsabilidade desses pais, né? Perante os seus filhos. Esse compromisso, acho que também dá para fazer, para assumir aqui em Montalantim, doutor? Está feito já, está feito, nós tivemos, até para conhecimento de todos, e o ano passado, fomos até Serquilho já, com palestra, com projeto, foi até Serquilho, foi até Itu, né? Em Sorocaba, diversas palestras, uma parceria interessantíssima com o Pastoral do Menor, de Sorocaba, fizemos um ciclo de oito, nove palestras nos centros comunitários deles, foi muito interessante, pessoas, jovens super carentes, Bairro Zé Abiteto, Parque São Bento, Nova Esperança, enfim, por aí vai, foi um ciclo bem interessante, né? Então, aí estamos abertos, as palestras com entrega, inclusive de material, são gratuitas, né? Questão de agendamento, a gente vai só acertar a agenda. Secretário Marcos Trinca, para você, secretário Marcos Trinca, fica a dica aqui, para a administração atual do prefeito Rinaldo, poder sim, trabalhar, nesse, no tocante, a consciência digital, muito importante, para que possamos ter essa pérola, essa personalidade, que é o doutor José Carlos, que tem essa disposição e vontade gratuitamente em levar esse conhecimento, esse conhecimento que ele tem, ele é mestre, ele é doutor nessa área, aos nossos alunos aqui de Votorantim. Então, fica a dica aí, secretário Marcos Trinca, pessoa que eu quero já mandar o meu abraço, o meu carinho, a esse amigo que é o secretário Marcos Trinca, para que ele possa, assim, aproveitar esse conhecimento do doutor José Carlos. Muito obrigado. E a Luana, que mora no condomínio Sunset, ela diz, como faço para denunciar pornografia nas redes sociais? Existe uma delegacia especial para denúncias? O que preciso ter como prova? Quem pergunta é a Luana, que mora no condomínio Sunset, aqui em Sorocaba. Boa noite, Luana. Você pode, na verdade, embora nós não temos aqui, em Sorocaba, uma delegacia específica sobre isso, você pode fazer essa denúncia em qualquer, qualquer delegacia mais próxima à sua residência. Mas, na internet, existem também sites que você pode fazer essa denúncia. Um deles é o site de uma ONG, chamado SaferNet, é um local interessante para que você faça essa denúncia. No mais, qualquer delegacia está apta a receber essa denúncia. Você vai precisar, vamos imaginar aí, eu não sei o tipo de denúncia que é um perfil falso, que é muito comum, você vai dar o print, imprimir aquela tela, inicialmente, todas as outras provas que você tiver, se é uma conversa, você vai imprimir essa conversa e vai levar até a autoridade policial. Lembrando que tudo isso que você imprimir é uma cópia. Então, você tem que guardar o original, que é o arquivo digital, seja o e-mail, o endereço eletrônico da rede social, tudo guardadinho na sua máquina, porque este é o arquivo original, o que você imprime é a cópia, isso é muito importante, é bem importante deixar claro. Leva tudo isso até a delegacia e aí o delegado, enfim, vai instruir toda a investigação. Qualquer, então, a delegacia está apta a receber essa denúncia, fique tranquila quanto a isso. Maravilha, e olha, e eu aproveito para dizer, Luana, que nós temos peritos, especialista, inclusive, eu cito aqui o perito Claudemir, grande amigo nosso, também especialista nessa área de informática, inclusive, palestra aí até em vários países da Europa, como a Itália, por exemplo, não é? Verdade, o Claudemir é bem conhecido na área, daqui de Sorocaba e na área do direito eletrônico, ele é muito bem conhecido e renomado. E vou dizer para o senhor, o perito Claudemir, ele trabalha em Sorocaba, mas ele é de Votorantim, não é? Ele mora aí em Votorantim, então fica aqui a dica, para que vocês denunciem mesmo, falou em pornografia infantil, denuncie, é importante, inclusive tivemos aí pessoas de alto escalão, não sei se é tão alto assim, que ficou preso, como o ex-secretário lá, Januário Rena, lá de Sorocaba, que foi preso em flagrantes, que estava no interior de um hotel com três adolescentes e no dia seguinte, no dia 16, no domingo, eu estive diligenciando, junto com o promotor da infância e juventude, identificamos outras seis vítimas e por esse crime, ele foi processado e condenado, agora aguarde-se julgamento pelo tribunal que dirá se decidir, ele está em liberdade, foi preso e posteriormente foi posto em liberdade, então está se aguardando aí o que o tribunal superior, o tribunal de justiça, vai decidir, se ele deve ou não deve ir para a cadeia, mas foi condenado por esse crime, então, isso é importante e denunciar crimes dessa já ex, como no caso que agora citei. Um abraço ao meu amigo Tomás Martins, que está dizendo que o tema está maravilhoso, maravilhoso também estava o seu programa de ontem, Tomás, eu assisti, tentei ligar, mas não consegui, viu, mas sempre assisto, sempre estou corujando o rádio na TV, grande abraço a você Tomás e sempre curta aqui o Justiça Cidadã, dessa forma vou para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos para o último bloco, não sai daí. Se você procura um tratamento para dependência química, entre em contato com uma das unidades da Clínica Terapêutica Viva através de nossos canais de atendimento. No site, é possível encontrar a clínica mais próxima de você. Clique no link abaixo do vídeo. Quem ama, nunca desiste. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo o conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas, farão de cada instante um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização, J.C. Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crew. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao C.A. Gesp. Grupo Única, prestadora de serviços na área de vigilância, monitoramento e segurança patrimonial. Circuito fechado de TV. Gravação e envio de imagens via internet. Proteção perimetral. Um sistema de segurança o qual é disparado toda vez que houver tentativa de invasão. Monitoramento 24 horas. Assistência técnica. Grupo Única, porque acreditamos que pessoas são únicas. E isto é o princípio da nossa existência. Acesse www.grupounica.com.br Ligue 3418-0278 ou 3418-0281. Grupo Única Sorocaba. Direito ao processo. Voltamos para o último bloco. Tempo voo aqui no Justiça Cidadã. Puxa vida. Vou pleitear até com o nosso presidente aqui pelo menos mais uma horinha e meia. Por que só para o Tomás Martins, hein? E nós nada? É, Tomás. Nós também aqui no Justiça Cidadã. Vamos pleitear, hein? Um aumento aqui de mais de 60 minutos. O Luiz Carlos do Centro diz, eu consigo bloquear o acesso em algum site, seu doutor? É difícil fazer? Olha, Luiz Carlos, é possível, né? O bloqueio através de duas formas. De programas, alguns gratuitos, outros pagos, que se adquirem na própria internet. Ou um controle do próprio navegador, né? O Explorer, Mozilla, Chrome, enfim. Eles têm um controle. Não é bom confiar muito neste controle, mas é uma forma de se bloquear. A Parecida que mora no Vossoroca. Obrigado, a Parecida, pela sua participação. Olha, doutor, onde é o melhor lugar para colocar o computador para os meus filhos acessarem a internet? Que orientação o doutor José Carlos nos dá? É, como a gente disse até agora há pouco, né? Hoje é um pouco mais difícil ter esse controle, porque são todos móveis, né? Notebooks, enfim. Mas, sendo um computador fixo, o melhor local seja, eu acredito, que a sala, né? Próximo ali onde a gente fica, ou sala de jantar, enfim, sala de TV que você acaba ficando assistindo, onde tem um adulto por perto. Mas não adianta também colocar só o computador na sala e não ficar monitorando, né? Quer dizer, tem que colocar o computador no local de trânsito fácil de adultos, mas, e conversar com o jovem, verificar o que ele está acessando, sempre monitorando. Esse é o mais importante. O Luciano, que mora na Vila Garcia, vai melhorar para todo mundo? Vai ser mais rápido nossos processos? Ou seja, eu acredito que ele deve estar falando sobre o processo judicial eletrônico. Doutor, o que é isso? Bom, rapidamente, então, nós temos um previsto, né? Para 3 de maio, a implantação aqui, Sorocaba, eu tenho com certeza 3 de maio Sorocaba, não saberei precisar Votorantim, mas o processo será digitalizado, totalmente digital. O que hoje, como que funciona? Então, o cliente nos procura, conta para a gente a causa dele, o processo a gente digita, imprime, assina, vai até o fórum, no protocolo que lá distribui aquela ação. Basicamente, assim que funciona. O que vai acontecer? O cliente vai nos procurar, nós vamos fazer essa petição, esse pedido no computador e, através do próprio computador, a gente acessa o site do tribunal, do fórum e faz essa distribuição, essa petição, esse pedido junto ao tribunal, tudo online. Segundo a pergunta, até respondendo a pergunta do Luciano, a ideia de tudo isso, da economia processual, economizar papel e fita, e celeridade. Estamos apostando nisso, todos, magistrados, promotores, advogados, todos estão passando por treinamento, para atuar nesse tipo de processo, que é diferente do que a gente está acostumado, e a tendência, a ideia e a expectativa é que, de fato, seja mais rápido. E é importante, porque justiça tardia, não é justa, né, doutor? É verdade. Eu acho que a população está sofrendo muito, quem vai, quem constitui um advogado, quando esse advogado peticiona ao juiz, ele pede uma prestação jurisdicional, né, é porque ele está precisando. Então, eu acho que nisso que a justiça peca, ela tem que dar uma resposta mais rápida à população. Então, a gente exige muito da saúde, exige muito de outros lugares, mas também tem que exigir da justiça, afinal, é previsto na Constituição Federal que isso daí é um direito seu, e um dever do Estado. A Cláudia, do Jardim Serrano 2, ela diz, existe dificuldade dos advogados para entrar nessa era do processo digital que os jornais estão divulgando? É a mesma linha, né, doutor? É, existe. A dificuldade, na verdade, é o novo, né? Então, a novidade, ela assusta um pouco, né, dos advogados, todos os envolvidos nessa área. Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento disso, como funciona de fato, esse medo, esse receio, vai se dissipando, né? E ele vai verificando o lado bom. Vai ter problema? Vai ter problema, né? Como tudo, como quando lançou-se o fax, enfim, que era uma novidade para a época, teve problema, petições aceitas em via fax ou não, né? Deu problema? Deu. E-mail, mesma coisa? Mesma coisa, o processo judicial eletrônico. No início, nessa transição, vai dar problema, vários problemas acontecerão. E a gente vai solucionando conforme o passar do tempo. Fora o João Mendes, né, o maior fórum da América Latina eu fico em São Paulo, nasce no Praça da Sé, ali, já está, né? Todos os processos novos, obrigatoriamente, são digitais. Daí, até faço uma pergunta, se lá está funcionando, aqui também vai funcionar? Na verdade? Então, quer dizer, vai funcionar, é questão de tempo, de se adequar às engrenagens aí de todo o sistema, mas vai funcionar, todo mundo vai ficar contente aí com a celeridade, os advogados também vão se acostumar, juízes, mesma coisa, promotores, todo mundo vai se adequar, não é questão de tempo. Eu acho que isso que é importante, como o senhor falou, o advogado não vai precisar ir até o fórum para distribuir esse processo, esse processo vai para o cartório, daí sobe, ou seja, o promotor, o promotor volta para o cartório, o cartório vai para o juiz, ou seja, isso vai ser tudo online, vai ser tudo no computador mesmo, né? Tudo online, abre na tela, já dá o despacho, o juiz já fala o que ele quer ali, já vai ou seja para o promotor ou para as partes se manifestarem, então a tendência é que seja tudo online, porque hoje sai, a gente recebe como advogado a intimação, então a gente tem que sair do escritório, pegar o carro, passar a cidade inteira, marginal, vai até o fórum, lá espera na fila do balcão do cartório, olha, eu quero aquele processo, o pessoal vai lá, o cartorário pega aquele processo, leva no balcão para o advogado, o advogado vai folhear, vai ver o que aconteceu, quer dizer, todo esse trânsito, voltar para o escritório para fazer a petição. Vai evitar isso daí? Vai evitar tudo isso aí. Doutor, Sibeli de frente, o senhor conhece, ela está perguntando para mim aqui, doutor, pergunta lá para ele se também os honorários do advogado vai diminuir também, porque agora ele não vai precisar ir até o fórum, não vai pegar o carro, não vai gastar gasolina, Sibeli quer saber. É, Sibeli com as suas perguntas, não é, Sibeli? Mas, defendendo o lado do advogado também por outro lado, não vou dizer que vai melhorar, mas investimentos em tecnologia no escritório teriam que ser feitos, escâner, computadores melhores, enfim, isso é um lado ruim, vamos dizer, não ruim, mas que sobrecarregou o advogado, isso é verdade, porque não adianta, ele vai ter que escanear um contrato social, enfim, de uma empresa, aquele escanezinho que dá uma página e você tira outra página, não tem condições, ele vai ter que se adequar a comprar um computador melhor, um escâner melhor, informatizar o seu escritório de uma forma melhor, e esse custo sobrecarregou o seu lado que está sendo bem penoso para os colegas nesse momento, mas, passado esse aspecto, a tendência é que se regularize, não sei quantos honorários, Sibeli, mas, tudo vai se encaixar direito. O senhor é apenas presidente da Comissão de Direito Eletrônico, não é? Maravilha, Antônio Carlos, que mora na Vila Nova, nosso amigo aqui, obrigado Antônio Carlos, ele pergunta para o doutor José Carlos, qual a idade melhor ou mais correta para liberar o acesso à internet dos filhos, porque hoje em dia é tudo feito pela internet e ficamos sem saber o que é melhor, então ele está pedindo uma orientação, ele quer pai. Olha, infelizmente, eu não tenho essa, não existe essa fórmula mágica, eu também não tenho, quem sou eu, para dizer a idade que cada pai vai liberar o seu filho, mas... A sua filha, por exemplo, tem quantos anos? Falando na minha, eu não deixo ela sozinha, nenhuma das duas, uma tem seis, outra tem nove, sempre de olho, como eu disse, elas gostam às vezes de ver um vídeo no YouTube, só que digitou uma palavra meio errada, pode ligar um vídeo de conteúdo impróprio, então tem que estar sempre de olho, não fica sozinho mesmo, tem nove, aí é, não tem nem como falar para o senhor agora, mas talvez aí com 12, 13 anos, quem sabe, talvez um, mas sempre o olhar... O olho no peixe, o olho no peixe do gato, não pode deixar muito sozinho, não tenho essa resposta agora, mas eu falo agora, as minhas não têm acesso livre, então, precisa ajudar. Doutor José Carlos, o tempo está esgotando, a Sibeli está avisando, o Carlos André está aqui gritando, o Rony está batendo, falei, olha, tem que acabar, então, doutor, antes de acabar o programa, quero passar as suas considerações finais. É, eu tenho só a agradecer, né, o espaço aqui do programa, porque a gente gosta de falar sobre isso, né, é um tema que a gente fala, poxa, não vai dar, é pouco o assunto, não é pouco o assunto, né, tenho certeza que aqui ficaram vários tópicos aí a ser tratado, e o tempo se esgotou, né, é uma pena, porque tem muita coisa para falar. E eu coloco, não só aos colegas, né, que têm dificuldade com o processo eletrônico, a comissão da OAB Sorocaba à disposição, eu, pessoalmente, faço plantões na casa para auxiliar os colegas com dificuldade nesse quesito, me coloco à disposição nessa área. No outro setor do projeto, o projeto está à disposição, não sou só eu, o projeto tem uma equipe, né, todos envolvidos que dão essas palestras, também à disposição, questão de agendamento, como eu disse, a agenda está livre aquele dia, vamos, o projeto vai lá, leva tudo, a gente só precisa do espaço e do público, né, é a única coisa que a gente pede, a sala, né, um auditório, e os jovens ou os pais para ouvir, e o resto a gente vai com a maior boa vontade do mundo. agradeço novamente. Doutor, eu que agradeço a sua presença, o seu tempo aqui, e peço que a Deus dê muita saúde para que o senhor possa aí ministrar dessa forma gratuita a todos os jovens que estão aí, que eles possam rumar, rumar o caminho correto, isso que é importante, e que os pais também se conscientizem da importância dele, pai e mãe, de ter uma família e que possa sim e deva educar os seus filhos dessa mesma forma. Agradeço a sua participação, a sua audiência, né, porque sem ela, o que seria do nosso programa? O que seria sem o Rony? É, e sem o Carlos André? E sem a SBR de Freitas? Nem se fala então, né? Mas, dessa forma, eu quero finalizar o nosso programa, desejar a todos que tenhamos uma noite abençoada. Também até falaram dos apoiados. Legenda Adriana Zanotto